É a trova da CDD, e aí DJ Marlo, liberdade pra toda a trova da CDD, aí Iiii, as algemas vão se abrir, PJL vai cantar Já já o menor tá aí, fé em Deus na alvara Ô Lili, bagulho foi do nada, nem deu pra entender Privar o menor no cumprimento do dever Mas vendo da melhor forma, melhor do que morrer De andar visita, né, não bom tô com você Manda notícia boa, porque tua família chora Nós não é passarinho, pra viver na gaiola Baile não rola, mais ou menos, nem quer jogar bola Tristeza na favela, fé em Deus é o que consola Pra toda a trova da CDD, liberdade vai cantar E aí DJ Marlo, iiii, as algemas vão se abrir PJL vai cantar Já já o menor tá aí, fé em Deus na alvara Ô Lili, e o morro chora Pois sei que nada vai trazer de volta Tristeza dói na alma e me sufoca Lembranças boas são o que consola Mas lágrima rola, lágrima rola Meu Deus, se for um pesadelo eu não quero mais dormir Prefiro acreditar que ele ainda tá aqui Esse é o ato pra caramba, pra fazer o seu Por que que as pessoas boas tem que partir? Eu sei que da covardia nem Deus pode escapar Espero que mantenha ele no bom lugar Pra eu lembrar com saudade, esquecer a tristeza Que dói no coração e na cabeça o morro chora Pois sei que nada vai trazer de volta Tristeza dói na alma e me sufoca Lembranças boas são o que consola Mas lágrima rola, lágrima rola Meu mano, na terra tu cumpriu seu papel Moleque puro de um grande coração Além de tudo fechamento e fiel Pra Deus eu vou pedir em oração Que a tua alma hoje descanse em paz Esteja olhando pela gente agora Pois de você nós cresceremos jamais E o morro chora, ó Lágrima rola e o morro chora Pois sei que nada vai trazer de volta Tristeza dói na alma e me sufoca Lembranças boas são o que consola Mas lágrima rola, lágrima rola 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 Lágrima rola, lágrima rola